para o roteiro, porque a Alicia e o Shai criticaram muito a postura do César. Eles disseram que o aliado não deixa ninguém falar. Parece a Iaz reclamando de mim ontem. Em postiões, o César está passando do ponto e sendo grosseiro. O Shai falou, ele não quer ouvir, tem que sair da boca dele para ele aceitar. Ele realmente acha que é líder. E aí a Alicia concordou com a cabeça. Enquanto isso, o César estava conversando com a Kali e apontou que o Shai estava sendo soberbo. Segundo o peão, Shai está pegando um caminho ruim e falando coisas com soberba que ele não acha legal. É realmente, olha, estava escrito nas estrelas, ô Bárbara Sarini, esse encontro entre o César Black e o Chayana. Que encontro fortuito, que encontro agradável, duas das pessoas mais chatas que existem hoje em dia. É, dois participantes que entraram se achando os jogadores, né? Só porque já participaram de outros realities ali. E eu acho que enquanto ia tudo bem para o Paiol, aparentemente, porque eles não tinham tido perdas lá dentro, estava ótimo. Eles não iam se estranhar. A partir do momento em que teve a saída do Henrique, teve carro de som, né? Cuidado com o Paiol. Eu acho que isso mexeu com eles. Agora, eles estão em busca de um culpado para isso. E aí o Shai culpa o Black e o Black culpa o Shai. E fica engraçado da gente assistir, né? Porque eu acho que é uma briga de egos. Os dois se acham os melhores jogadores. E aí, eu acho que isso prova... Essa forma deles um falarem do outro, prova muito o que a gente vê de problema no Paiol. Que é justamente essa arrogância, essa soberba. Essa briga, se eles olhassem para si, se eles se ouvissem mais, eles iam sacar qual é o problema do Paiol. Porque eles estão em busca de descobrir o porquê, o cuidado com o Paiol. É justamente por isso. Perfeito, perfeito. E eu acho que tem esse lance também do... Porra, eles são muito parecidos, eu acho. E eles acham que eles saíram dos realities. E daí, por isso, eles são melhores jogadores. Mas eles só voltaram para a Fazenda, não porque eles foram bem nos realities que eles participaram. Eles estão como repetentes, sabe? Eles estão... Eles repetiram de ano, porra. Eles estão tendo que fazer de novo para ver se agora eles fazem certo. Então, eu acho que falta até essa humildade. Eu gosto, pelo menos, do conceito que o César se propõe a fazer, que é assim, ó. Lembra tudo que eu fiz no BBB 23? Eu vou fazer diferente. Eu gosto. Como princípio, eu acho que é, porra, ótimo. Fracassei lá, vou tentar fazer aqui. Mas acho que falta uma maleabilidade maior, dele se adequando, dele se ajustando. Mas, ainda assim, estou me divertindo muito. Eu acho que para o César está sendo horroroso participar da Fazenda. Mas, para mim, que estou só assistindo, eu estou dando risada. Ele, domingo, ele estava completamente ensandecido. Estava muito engraçado, assim. Ele com as certezas, ele com a performance de segurar a planta e falar, André, você é uma baita de uma planta. E esse negócio que ele está cismado, que assim, ninguém pode respirar mais fundo enquanto ele está falando. Porque daí ele já fala, vai deixar eu falar? Vai, eu respeitei quando você está... E aí, isso está contaminando todo mundo. E daí, as dinâmicas ficam porrinhas. Porque ninguém pode falar por cima do outro. Está muito engraçado. Então, eu, particularmente, estou achando divertido. Já o Chayanne, eu não consigo esboçar um sorriso com o Chayanne. Porque ele é puro e simplesmente chato. Ele é muito chato. Eu, de vingança, se eu sou o Carelli, eu ligo para o Neidrasto e vejo se ele não pode só... Ele não precisa nem entrar na sede. Ele podia só correr naqueles corredores que tem as câmeras. Sabe? E sair berrando assim, Chayanne! E pronto. Grupo A! No meio da madrugada. Não sei, acho que seria interessante. É verdade. E o Black e o Chayanne falam coisas... Desculpa. Mas eles falam coisas parecidas. Só que eu acho que o Black tem uma performance, né? E o Chayanne não tem. Então, acaba ficando mais chato. Por mais que, às vezes, o assunto seja o mesmo. Mas o Black faz toda uma performance que prende a gente ali para assistir. Mesmo que você fale... Ai, não discordo. Ai, não tem nada a ver isso. Mas é engraçado. Agora o Chayanne não. Ele fica parado, só falando, e fica muito cansativo. Foi aquela risada dele. Ah, 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 ah. Ó, esse momento aí. Esse momento foi... Foi... Nossa Senhora. Pela mais... Eu não me conformo. Gatilhos. Não me conformo. Nossa Senhora. O que a gente passou ano passado? Essa fazenda está legal demais, pessoal. Parabéns para todo mundo que está... É um fritinho.